Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Vim mostrar pra vocês aqui uma maneira de fazer speck pra barraca Eu comprei essa barra de alumínio, ela tem 3 metros de comprimento Ela é branca, pintada de branca, mas tem ela também toda em alumínio, sem estar pintada E ela tem esse formato aqui, eu não sei o nome, se é canaleta, eu não sei bem o nome disso aqui não Eu vi numa casa de material de construção e resolvi comprar pra fazer um teste Aí eu cortei ela de ponta, estão vendo aqui, com essa ponta aqui, pra enterrar no chão Aí eu fiz um furo aqui, com uma broca E a ideia agora é amarrar esse cordame aqui Amarrar aqui nesse furo aqui, entendeu? E deixar essa laçada aqui, pra que a hora que eu enterrar no chão Eu ter onde eu amarrar a barraca Eu achei bem legal, porque eu paguei 8 reais nessa barra de 3 metros E aqui, esse pedaço aqui, eu cortei com 25 centímetros Então vai dar bastante speck por 9 reais, 8 reais, se eu não me engano Então eu acho que vale a pena, eu vou fazer um teste Ele é bem resistente, não entorta E é bem leve Dá pra você fazer uma ponta nele aqui, igual eu fiz E fica um speck legal E dá até pra pintar ele de outra cor Esse aqui já vem pintado de branco, ele é todo em alumínio Então fica aí a dica pra vocês que vai querer fazer um speck legal Eu acho que esse aqui fica legal E é de alumínio, não enferruja Leve E você corta o tamanho que você quiser E aí faz o furo Marra ou deixa só o furo e marra a cordinha da barraca aqui Eu achei que vai ficar bem legal Pode pôr assim, angulado Dessa forma assim no chão Ou assim Aí você escolhe Eu acho que ele não entorta Porque ele é muito resistente Estou fazendo muita força aqui E ele é muito resistente mesmo Faz bastante força mesmo E ele não entorta Então vale aí a dica Esse modelinho aqui Vocês compram E faz um teste Pra fazer speck Tá ok? Valeu Obrigado Obrigado